Alô meus amigos, aqui quem fala é o Bruno Neyer, dos Três Chirurs. Estou aqui para convidar vocês para uma apresentação dos Três Chirurs, dia 28 de março, no encontro regional da terceira idade, lá no Paço do Sobrado, na festa do búfalo. Opa, todo mundo vai bufarar. Os Três Chirurs, muita alegria. É dia 28 de março, no sábado de tarde, às partidas 14h30, por aí, mais ou menos. Os Três Chirurs lá em Paço do Sobrado. Vamos lá!